Essa é a lenda da piroga de cristal, uma história escrita num tempo muito remoto, em que o Brasil nem era Brasil, era Pindorama. As pirogas, como vocês sabem, são as canoas dos índios, e tem índios com piroga pequena, piroga grande, depende do tamanho da árvore que eles derrubam, para esculpir no seu tronco a piroga. Essa lenda conta o caso de um índio chamado Boixavante, que derrubou um enorme Jequitibá, e fez uma piroga imensa, que ele mantinha sempre envenenizada com óleo de carnaúba. Ele era muito respeitado na tribo toda por causa disso, porque ele alimentava toda a tribo com aquela piroga. Voltava sempre da pesca com a piroga cheia de peixe, de vez em quando vinha até um siri preso na piroga, era uma loucura, até que um dia... Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo pro mar... Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo pro mar... Foi chavante, índio bravo, com um enorme pirogão, Rabitou a índia filha, Um cacique gavião, Seu marido, cão do norte, Aliou-se ao pajé, Procurando vingar com a morte, A desonra da mulher... Então, Desculpou a piroga dele, Mondem fogo na viroga dele, Poverizem a piroga dele, Agaem tua, Piroga dele Maris Já se ouviu As preces Do casal Que transformou A embarcação Do boi chamante Numa bela Piroga de cristal Mas a índia Estava nada Foi dançada Em pulgação Deu com o pé Na bola errada E quebrou O pirogão Foi a grande A piroga dele Descendo o rio Correndo no mar O pé era grande A piroga dele Descendo o rio Correndo no mar Destruam a piroga dele Botem fogo na piroga dele Mulverizem a piroga dele Acabem com a piroga dele Destruam a piroga dele Botem fogo na piroga dele Mulverizem a piroga dele Acabem com a piroga dele Mas já se ouviu As preces Do casal E transformou A embarcação Do boi chamante Numa bela Numa bela Numa bela Piroga de cristal Mas a índia Estava nada Foi dançada Em pulgação Deu com o pé Na bola errada E quebrou o piroga dele Como era grande A piroga dele Descendo o rio Correndo no mar Como era grande A piroga dele Descendo o rio Correndo no mar